E hoje é celebrado o dia de Santo Expedito e a cidade que leva o nome do padroeiro espera receber cerca de 50 mil devotos do santo das causas justas e urgentes. Rubens Nakato está acompanhando as celebrações e conta pra gente agora como está a movimentação por lá. Aqui na cidade que leva o nome do santo são esperadas mais de 50 mil pessoas para este fim de semana de comemorações. São pessoas de vários lugares do Brasil que vêm especialmente para participar da data e aqui na região oeste paulista mais de 700 romeiros vieram a pé para homenagear o santo. Claro, essa viagem é para chegar mais próximo da imagem de Santo Expedito que fica aqui na igreja matriz da cidade. A espera na fila é grande, viu? Tem gente que já está aqui há mais de uma hora, mas olha só, é a devoção que motiva esse pessoal a seguir em frente. Essa festa tem ainda barracas de comidas e bebidas para que os fiéis possam passar o dia prestigiando as celebrações. Por falar nisso, como este ano o dia de Santo Expedito caiu numa sexta-feira, não será feita aquela tradicional cavalgada. São feitas agora celebrações programadas aí para o dia e às 5 da tarde está marcada também a Via Sacra e às 8 da noite a encenação da Paixão de Cristo, viu? A programação inclusive continua durante o fim de semana com shows religiosos. Rubens Nakato para o SBT Interior.